O que é que eu vou falar mais? Aproveitar para pedir desculpas pelo meu atraso. Andava aí um engarrafamento. Estudei na Universidade Nova de Lisboa. Na relação deste livro, em que eu sou coautor sobre direitos humanos. É difícil falar, quando já falaram tudo. Ainda por cima estou aqui apertado, esse chapéu torto. Do nível, mas sem dúvida que eu me sinto bastante satisfeito por este sucesso que estamos a ter. E por estar ao lado do Miguel Neto. Sabem que nunca estivemos juntos. Só nos vemos na televisão. É mais famoso do que eu. Mas não é. Mas eu admiro muito. Eu sou fã dele. Eu gosto de pessoas. Eu até falo pouco, sou um bocadinho recatado. Mas gosto de pessoas que falam. Gosto de pessoas que não hesitam em se apresentar. Que são transparentes. Eu fico muito chateado. Mas estou encontrado com pessoas que querem se esconder. Alguns até a fazer muito mal. Mas andam escondidos. Por ser morrer uma alegria. Estar ao lado dele. O mesmo apertado pelo chapéu torto. E como jovem, eu lhe desejo muitos sucessos. E estou muito orgulhoso de participar. É mais um impulso da sua carreira. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que vieram. Sobretudo os mais velhos. Que dignaram-se de estar aqui conosco. Agradecer os meus amigos. Pessoas próximas. Colegas de trabalho. Embaixada. Que efetivamente demonstra todo esse afeto pelo nosso trabalho. Já é a segunda vez que venho para esta terra publicar dois livros. Fazia já muito tempo que eu pensava um dia, muito tempo se era possível publicar um livro em Portugal. Mas era um pensamento do passado. Que agora se tornou realidade. Realidade tal que estou tão acelerado que eu nem imagino estar aqui hoje novamente. O padre de tudo isso é perfil criativo e o senhor João Ricardo Rodrigues que decidiu lançarmos o conteúdo que lhe deixei em dezembro. Dias depois de eu ter publicado o livro Meio Século Sem o Carismático e o Fiscal. Já não é novidade para mim lançar em Portugal. Sentia-me em ter um sonho. Esta batalha acabou. Vamos agora estudar outros pontos do mundo para publicar também. Mas quero dizer desde já que eu não sou escritor nenhum. Uma coisa que eu digo desde no ano e aqui digo também não sou escritor nenhum sou apenas uma pessoa com vontade de deixar alguma coisa escrita. Não gosto de deixar as coisas passarem sem uma explicação. Porque os títulos às vezes a gente se confronta com reprovações. Título disso, título aquilo não. o meu título é o meu nome. Ninguém me pode tirar o título. Eu sou Miguel Neto nascido e vou morrer Miguel Neto. Escritor, jornalista, tudo isso às vezes é relativo, muito relativo. Eu prefiro ser o Miguel Neto que faz rádio, que faz televisão, que escreve textos, que agora ajuda a produzir livros, que dá a oportunidade aos jovens de expor hoje sobre a situação social que temos em Angola. Uma pessoa que viaja e que veio à busca de informação, que esteve no velório do Michael Jackson e sinto-me feliz por ser o único angolano que entrou naquela sala porque até agora não apareceu ninguém. e que não quero nem nessa brincadeira. Se há alguma pergunta? Não. E nessa brincadeira de escrever e tal, fazer rádio, eu vou fazendo de toda a minha maneira, sem nenhuma base académica. Vou, pronto, venho de uma família que os tios hoje com cerca de quase 70 anos puxaram as orelhas estigavam-me. Havia bullying e naquele tempo não era problema. Em vez de ir, em vez de estudar em casa, ficar na rua brincar, eles estigavam isso. E em 1968, porque eu já não sou criança, quero ir aqui corrigir o doutor a bullying longa, nasci em 1960. Foi jovem. com luz em relação a um menino. E então, em 1968, talvez por força de um menino que estava a liderar os cinco irmãos nos Estados Unidos da América, eu entrei para essa história de comunicação social. Meu tio fez-me ver que enquanto você passa a vida a brincar na rua, na América, há um jovem da atividade que está a liderar os irmãos. Era o Michael Jackson. 1968. A partir daí, segui este rastro e depois, afinal de contas, a inspiração veio mesmo através dele. Ousamos, às vezes, imitar, mas a inspiração, às vezes, não é a imitação. No meu caso, se hoje estou aqui, é graças àquele porto de estandarte que eu segurei, o Michael, que me fez hoje ser o homem da comunicação pela música. Não sei cantar, passo de um canto e desito no carro ou no quarto de banho, mas é verdade que a inspiração às vezes vem de um lado e a gente depois segue a vida fazendo coisas parecidas ou coisas próximas sem efetivamente imitar. Tenho um... comecei na Rádio Nacional em 1982, há cerca de 37 anos, como técnico. Depois, em 1988, segurei o microfone como estou a fazê-lo agora e nunca mais larguei. Quer dizer que fui bem-sucedido, a primeira vez que fui ao ar, dicção, e tal, mas sempre com alguma forma, alguma coisa para melhorar. Mas eu nunca melhorei nada. Eu decidi que a vida de ser igual a mim próprio com as minhas...